Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com outro vídeo de Guild Wars 2 Então galera, algumas coisas antes de começar o vídeo aqui Primeiro, Winter's Day tá aí, o nosso evento de Natal de Guild Wars 2 E vocês sabem aí que, vocês já devem ter feito essa hora né Ele acontece em Divinity's Reach, em The Crown Pavilion Alguns eventos aqui de Natal que envolvem brinquedos, etc Então assim, é uma oportunidade tanto pra você farmar Karma E pra você juntar alguns materiais importantes Inclusive, se você for da Guilda e você puder juntar esse tipo de material aqui Charge de Quartz Crystal, que dropa também das bags de Winter Day Ou então é, esse outro aqui Quartz Crystal, se você for da nossa Guilda aqui Se você puder juntar esse tipo de material e doar pro banco A gente agradece, porque fora do evento de Natal Esse item é muito caro, então no Natal ele barateia bastante Então a gente precisa de uma porrada desses itens aqui A gente deve precisar de pelo menos uns 2.000 desses itens pra terminar alguns upgrades Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer as contas A gente precisa de 2.750 desses Quartz Crystal Pra transformar em Charge de Quartz Crystal Pra gente terminar o nosso tier de upgrade A gente vai precisar de mais ou menos uns 10.000 pra terminar o próximo tier Mas é, por enquanto, o que importa pra gente é só esse tier Então se você estiver farmando aí e você dropar bastante Quartz Crystal Ou então se você tiver Char de Quartz Crystal Eu sei que você não consegue doar pra Guilda Mas é... Mais pra frente eu vou informar no Discord Como é que você consegue fazer os materiais pra poder doar pra Guilda Mas se você puder ajudar a gente aí A gente agradece Uma outra coisa é que eu não tô jogando o jogo por muito tempo Então assim, eu tô jogando uma meia hora por dia no máximo O que não tá dando pra eu farmar Nem tá dando pra eu fazer muita coisa Por quê? Porque os dois últimos meses do ano E os dois primeiros meses do ano Pro tipo de serviço que eu faço Pro meu tipo de serviço, pro meu tipo de trabalho Já que eu não ganho dinheiro com YouTube Eu não ganho dinheiro com internet São mega caóticos Então assim, os dois últimos meses do ano E os dois primeiros meses do ano São praticamente impossíveis de eu conseguir jogar algum jogo dedicadamente Então assim Eu decidi trazer esse vídeo por quê? Porque é fácil de fazer Eu consigo mostrar pra vocês basicamente algumas coisas E vocês aí conseguem fazer E tunar a sua home instance Bem fácil O que que acontece? Eu tô mostrando aqui pra vocês a home instance Pra quem não sabe Cada personagem a gente tem cinco raças no Guild Wars A gente tem o Silvari Que é essa raça aqui A gente tem o Humano A gente tem o Char A gente tem o Azura E a gente tem o Norn Cada cidade Cada raça tem uma cidade e um território Por exemplo O meu Silvari aqui é o Grove Né? Que é essa cidade E a gente tem uma casa também pra esse personagem Então a minha home instance é esse The Dreamer's Terrace E dentro da home instance a gente consegue colocar alguns nodes pra gente farmar diariamente E a gente consegue algumas coisas interessantes que são gatos A gente consegue, tá vendo? Eu tenho um Leopard aqui, ó Ele fica me seguindo dentro da home instance Ele fica brincando com os outros, me seguindo e tal Eu tenho vários gatos aqui Que eu pego Fora No mundo Entendeu? Então deixa eu ver se eu acho até aqui uns mais interessantes Porque esses gatos aqui são mega normais Eu tenho esses dois gatos aqui Eles vivem brigando Eu tenho Aqui, ó Mais três gatos aqui Então vocês podem ver que eu tenho uma porrada de gatos Inclusive O que que eu fiz aqui? Eu criei uma guilda E coloquei uns waypoints aqui Pra eu poder Na hora que eu Clicar aqui na minha guilda Ela já me colocar os waypoints aqui Pra eu poder pegar os próximos gatos Né? Então é Eu tô procurando os gatos aqui E eu vou mostrar pra vocês aqui Essa daqui é uma lista Na Na wiki Na wiki Na wiki do jogo Onde mostra a localização de todos os gatos Os itens que você tem que utilizar Pra pegar esses gatos E Alguns Requerimentos Por exemplo Esse Slice of Rainbow Cake Ele fica em Caledon Forest Esse gato Basicamente do lado Do waypoint Porém Esse Slice of Rainbow Cake Você compra em Divinity's Reach Por um vendedor E se você clicar aqui na wiki Ele vai te jogar pra página Onde é que você compra E ele só é aceito Por elementalista Então você só Consegue pegar esse gato Com o item no inventário Conversando com o gato E com o elementalista A mesma coisa aqui com o ranger Você tem que fazer uma missão Pra poder destravar o NPC Porque vende esse item E você só consegue Entregar o item Se você for um ranger Tem alguns aqui Que você tem Por exemplo Esse aqui é uma receita Que você compra em Dry Top Né Você compra a receita Em Dry Top E você tem que ter Quatrocentos de chefe Pra poder fazer Esse Bowl of Prickly Pear Sorbet Então assim Alguns itens Você precisa De um pouquinho De dedicação Pra conseguir pegar Por exemplo Aquele Snow Leopard Que eu mostrei ali Pra vocês Ele fica no mapa Da terceira temporada Beauty of Frost Frontier Ele fica num dos lugares Que é mais sinistros Por quê? Esse local Você precisa de uma poção Específica Pra você conseguir Entrar nesse local Porque ele é tão gelado Que você precisa Dessa poção Pra você conseguir Sobreviver lá dentro Então Essa poção Você consegue fazer ela Uma vez por dia Ela reseta Todo dia Às 10 horas da noite Horário de Brasília Então Resetando Você tem que fazer A poção de novo Né Tem várias coisas Que você tem que fazer Pra fazer a poção E você acha Esse Snow Leopard Lá dentro Congelado Então Se você achar Esse Snow Leopard E Ajudar ele Ele vai Vim pra sua Home Instance Tá vendo? Ele fica seguindo Você pela instância Ele fica correndo E brincando Com os outros Com os outros NPCs Que tem aqui Dentro da instância Eu tô tentando Achar um outro O outro gato Aqui Que é um dos mais Interessantes Que é É um gato Fantasma Esse gato Fantasma Por exemplo Eu não sei Eu vou falando aqui Enquanto eu tô procurando ele Esse gato Fantasma Ele é Interessante Por quê? Porque você só consegue Achar ele Se você tiver Um item Que é Snowberry Ah lá Ghostly Cat Achei Você só consegue Achar se você tiver O Ghostly Strawberry Ghost E você só consegue Achar esse gato A noite Então é Você tem vários gatos Assim É uma parada É uma parada Bem interessante Porque não é uma parada Que todo mundo Vai querer fazer Entendeu Por exemplo Eu vou mostrar pra vocês Aqui A minha conta É A gente tem duas coisas Dentro da home instância A gente tem os home nodes Que resetam diariamente Por isso que você vê Aí no mapchat O pessoal falando Ah Vocês querem farmar Minha instância É Vem no endereço tal Que a gente cria uma party Pra vocês entrarem na instância A gente tem alguns nodes Aqui que são mega Eles são mega raros Por exemplo O de iron É 5 mil reais No tipe 5 mil reais Não Olha a ideia É 5 mil gold No tipe A gente tem o flex Que é 2 mil gold No tipe Então esses aqui são Drops de black lion chest Que são extremamente raros Então assim É mega difícil Você conseguir A gente tem alguns aqui Que são a count bound Que você fazendo eventos Nos mapas Você consegue comprar Outros você Dando laurels E algumas outras coisas Você consegue comprar Eu por exemplo Fiz esse aqui Já tem uns dois anos Que eu tenho esses daqui Que são a personal band De tipe chest Que quando lançou Eu fiz E é O magnanimity Que é um que dá Winter's day Se você fez os eventos De winter's day Se você tá fazendo os eventos De winter's day Você pode ver Que tem uma árvore de natal Perto lá do pavilhão Onde é que você faz Os eventos Que ela te dá Esses Esses itens E eu tenho Uma dela também Aqui no meu Cacildes Eu tenho Eu tenho uma dela Aqui também Na minha home Instance Que é Ela te dá Um presente Diariamente Eu não sei se eu peguei Hoje Mas eu vou dar Uma olhada aqui Eu já peguei Então Isso aqui Você destrava Você só consegue Fazer esse evento No Halloween No Halloween não Desculpa No winter's day Então O dia que tá saindo Esse vídeo A época que tá saindo Esse vídeo É uma época interessante Pra você fazer esse evento Porque você recebe No e-mail Um item Eu não sei se eu Se eu Eu já deletei aqui Mas você recebe Uma letra Uma carta No seu e-mail Pedindo ajuda E essa carta Se você jogou fora Fudeu Só ano que vem Mas você recebe Uma carta Eu vou deixar na descrição O link da Duffy De como fazer esse evento E você vai levar Vários dias Pra fazer esse evento Então é interessante Se você tiver Querendo destravar Que você já comece A fazer esse evento Beleza? Outra coisa aqui Que eu queria mostrar Pra vocês São os home cats A gente tem No momento 39 home cats Isso é muito interessante Pra mim Por quê? Porque Você leva Entre 5 minutos A 2 horas Pra destravar um gato Dependendo dos eventos Que você tem que fazer Dos itens Dos itens Que você tem que destravar Pra fazer os itens Pra dar pro gato E dos eventos E tempos De dia Que você precisa Que você precisa Tá nesse Nesse local Por exemplo Esse ghost aqui Que eu falei pra vocês Você só consegue pegar eles A noite Tire é o seguinte Tem 2 horas Que fica de dia 2 horas Que fica a noite Então se eu ficar Se eu pegar E for nesse mapa No horário Que tiver de dia Eu tenho que esperar Ficar a noite Pra poder Ir lá E pegar o gato Então A gente tem Algumas Algumas coisas Que você precisa Ter aqui Eu vou deixar Na descrição Também Esse link Aqui Que mostra A localização De todos os gatos Os itens Que você precisa E a quantidade Mais ou menos Que você vai gastar E Eu vou Mostrar também Outra parada Que a gente tem Na home instance Por exemplo A gente tem o Mox Aqui Esse Mox É um personagem Que foi introduzido Na quarta temporada Na terceira temporada Desculpa No mapa Do Draconis Monstros A gente tem uma coisa Pra quem já terminou A história pessoal Do personagem Vocês conhecem A Mira Se você terminou A história pessoal A história pessoal Que eu digo É essa história aqui Do 1 ao 8 Que é o Guild Wars Essa aqui Todo mundo consegue fazer Porque o Free to Play Também consegue fazer Essa história Então se você já terminou Essa My Story Aqui Que é a história pessoal Você tem acesso A esse personagem Mirror E você sabe O que acontece Com a Mira Na história Então Depois da sexta parte Da história Ela vem pra sua Home instance Depois dessa sexta parte Aqui Da Battle of Claw Island Ela vem pra sua Home instance Você sabe o porquê Que ela vem pra Home instance E Você sabe que Alguns personagens De história Alguns personagens De mapa Você consegue Destravar Pra vir pra sua Home instance Então não são Só personagens Não são só Personagens aleatórios Que você precisa De fazer Alguma coisa Pra pegar Você consegue Chegar E conversar Com o personagem Fazer um eventozinho Com ele lá Ou então pegar Entregar alguma coisa E ele vem pra sua Home instance Pra ela ficar Uma home instance Interessante Cheia de coisa É lógico que você Não consegue Decorar Home instance Igual você consegue Decorar um Guild Hall Mas A gente tem Vários gatos E a gente tem Vários nudes Que a gente pode Colocar aqui dentro Pra poder Ficar um home instance Interessante Então é Assim Esse vídeo É um vídeo Bem Bem rápido É só pra mostrar A vocês mesmo Um pouco da home instance Um pouco de Do que que eu tô fazendo É igual o meu Feline família Tá vendo É um gato Com um chapéu de bruxo Tá vendo Então tem alguns gatos Que são bastante Interessantes Tem alguns gatos Que são bastante Legais Isso aqui não toma Quase tempo nenhum Pra você poder pegar E fazer esses gatos Tem alguns que são Caros pra cacete Igual o Blue Catmander Esse Blue Catmander E o Yellow Catmander São os mais interessantes Inclusive Num dos próximos vídeos Que eu vou fazer Sobre nudes E tal Eu vou mostrar Eles no vídeo E vou Mostrar a vocês O que que é interessante Porque o Blue E o Yellow Catmander Eles é Eles é Eles lutam Dentro da sua home instance Então são dois comandos São como se fossem Dois comandos Eles partem Pra porrada E tipo assim Aparece os efeitos De porradaria E tal Na tela É muito legal Tipo Se você não tiver Fazendo nada Se você quiser distrair É uma outra coisa Que o Guild Wars tem Que não é necessário Você fazer Mas por exemplo Eu não tô com muito tempo De jogar o jogo Eu tô enjoado De fazer Fractal Eu tô enjoado De fazer Raid Num momento Então assim Eu não tenho como jogar Alguns outros jogos Então eu gasto Dez minutos por dia Pra pegar um gato E A minha home instance Vai enchendo De gatos E com os efeitos Vocês vão vendo Que a home instance Vai ficando Mais habitável Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É um pouco Como eu falei Pequeno Um pouco Informativo Mas dá uma olhada Na descrição Eu vou deixar Na descrição Três links Eu vou deixar O link Desse evento Específico Pra você pegar Árvore de Natal De todos os eventos Do Winters Day Aliás Feliz Winters Day Pra vocês E um próspero Ano novo Porque Esse aqui Vai provavelmente Ser o último vídeo Desse ano E O terceiro vídeo É o vídeo Da Wiki Mostrando vocês Como pegar os gatos É claro Que todos os itens Todos os links São links de guias Em inglês Mas se você tiver Algum browser Tipo o Google Chrome Você consegue traduzir No browser Ou então Pedir ajuda Pra gente Lá no Discord Que se eu tiver Online no Discord Eu consigo te ajudar E acredito que Outras pessoas Também vão pegar E vão fazer o guia Então A gente sempre tem O Discord da guia Com o pessoal Conversando E É isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixa aquele like Aquele favorito ali Passa pra galera E me informa Nos comentários aí Sobre o que você quer Porque Começando em fevereiro Se Eu tô com um projeto Que começando em fevereiro Eu tenho o interesse De fazer Alguns outros guias Pra Guild Wars Né Eu tô devendo a vocês Um guia do Um guia não Um Um vídeo específico Desse primeiro mapa Da quarta temporada Só do mapa Do tipo de farm Eu tô devendo pra vocês aí Mas é porque Eu realmente Tô sem tempo de jogar Eu ainda não tive como fazer Mas assim que eu tiver Como fazer E ainda tiver relevância Eu vou deixar Um Um vídeo aí pra vocês Informando algumas coisas Sobre esse episódio 4 Não o episódio em si Não a história em si Mas o mapa O que que você pode Farmar lá dentro E coisas interessantes Dentro desse mapa Mas é Alguns projetos Pro ano que vem Vai ser resumir A minha live stream Né Resumir o meu Meu cronograma De transmissões ao vivo Pra quem não sabe A minha internet Ainda tá muito podre Mas eu tô Eu tô tentando Trocar a minha internet Pro internet melhor Se eu conseguir trocar A minha internet Pro internet melhor Eu vou conseguir Fazer live stream E eu vou continuar Com aquela schedule Com aquele cronograma De live stream Toda semana Então Torce aí galera Pra que dê tudo certo Porque Uma das coisas interessantes Que eu gosto de fazer Na live stream É que aparece Bastante gente nova No jogo E aparece bastante gente Que joga o jogo E eu gosto Dessa interação Entre eu E vocês E o personagem E O personagem Olha a ideia E a galera Que tá no chat Conversando entre si Então eu acho interessante As opiniões de vocês Conversando entre vocês E as perguntas Que vocês direcionam A mim E as coisas interessantes Que vocês acham No jogo Que vocês comentam Comigo Então eu acho Essa interação Muito interessante Acho essa interação Entre os jogadores Muito gostosa Então assim É uma parada Que eu acho Perfeita nesse jogo A parada que eu acho Muito legal Que é a interação Entre os jogadores Mesmo você não precisando Mesmo o jogo Não tendo Uma interação Igual outros jogos Assim Que tem uma interação Muito gigante Entre personagens Aqui você pode jogar Praticamente sozinho Então essa interação Entre personagens Essa interação Entre os jogadores Eu acho muito interessante Mas é isso galera Como eu já disse Um feliz Winter's Day Pra você Um próspero ano novo Vejo vocês aí No começo do ano que vem Eu sou o Auron Mais uma vez E vazei Até a próxima E aí E aí Obrigado.